Distribuição Playart Chegada Coração de Campeão Versão Brasileira Lex Táxi Amarelo Linha de Chegada Sou Box Derby Sou Box Derby O que é isso? Você e eu Vamos construir esta coisa E daí você vai correr nela Tá me dizendo que nunca ouviu falar de Soap Box Derby? Talvez, ou mais ou menos Peraí, isso é uma coisa que eu sempre quis fazer quando era criança Mas nunca fiz, fiquei pensando sobre isso E pensando até que um dia Mera tarde Isso é legal Não seja bobo, pai É claro que eu sei o que é um Soap Box Derby É ótimo, eu adorei Feliz Natal, garoto O maior evento de corrida amadora do mundo Você sabe que eu não tenho nenhuma das habilidades necessárias para fazer isso? Sem falar que parece que vai dar muito trabalho Sabi ler, não é? Vamos para a página 2 Aí, garoto Eu achei que o treino era no fim de semana Fui convocado, estou indo para o show Uou Ok E o carro? Terminamos depois Tudo bem? Fé e coragem Senhor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Não há maior chamado de serviço do que a Deus e ao país Thomas Caldwell Thomas Caldwell respondeu a ambos com a mesma dignidade e honra Por isso Por isso, ele sofreu o maior dos sacrifícios e pagou o mais duro dos preços Nos reunimos Nos reunimos aqui hoje para lamentar nossa perda e celebrar a sua libertação para o cuidado amoroso e eterno de Deus Todo-Poderoso Vamos abaixo Vamos abaixar nossas cabeças Vamos abaixar nossas cabeças Nós pedimos por todos por meio de Cristo nosso Senhor Apontar fogo 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 Não, não. Não! Não, não. 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 Tudo bem se não estiver pronto, Trey. Não vamos deixar você na pior e eu, pessoalmente, não vou perder você, sabe por quê? Porque preciso do seu jeito único no meu campus. Eu realmente não quero ir para o curso de verão. Tudo bem, vamos dar o curso de verão. Ah, eu poderia ensiná-lo em casa. Colocá-lo um pouco em dia. Ou talvez eu pudesse. Tenho certeza de que já tem muita coisa na cabeça. Você faria isso? Eu adoraria. Se estiver bom para o trem. Trey. Trey. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Eu não posso... não vou entender que não vou dar o curso de verão. mas posso tentar, mas posso tentar. Por favor, mais alto. Por favor, mais alto. não se preocupe. Não se preocupe. Deixa comigo. Vá em frente. Pronto. Sério? Uhum. É sério, sim. Opa. Certo. Perfeito. 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 Então, me diga. O que você fez de errado aqui? Ah, esqueci de levar três. Ah, esqueci de levar três. E o que mais? Não sei. Isso não resolve? Resolve o problema, mas tem um problema maior por aqui. Veja, você teve preguiça no final. É como se você corresse para a linha de chegada e esquecesse dos fundamentos. Então, me diga. Qual é a pressa? Eu não sei. Eu só queria terminar. Trey, eu vou perguntar uma coisa. Posso te apresentar para alguém? O quê? Como um psiquiatra? De jeito nenhum. Eu vou desacelerar. Não, não, não. Ele é um amigo meu. Ele é a esposa. São da igreja. Posso ser honesta com você? Sempre. A última coisa que eu quero agora é ouvir sermão. Trey, não acho que ele vai pregar para você. E acho que vocês dois vão se dar muito bem. Corpo de Bombeiros. Eu já ouvi. Fale o que você quer. Você é Roy? Roy Gibbs? Mac, me dê uma mão aqui. Venha mostrar para o garoto. Desculpe, eu não estou aqui a passeio. Se é isso que você quer dizer... A minha professora, a senhora Banner... acha que eu devo me entregar com você? Sim, senhor. Tudo bem, cara. Alarme falso. Ela disse que deveríamos nos entrosar, é? É assim que ela chama? Bem, você sabe. Nos conhecer. Tudo bem. Qual é o seu nome? Trey Caldwell. Bom, Trey, sou Roy Gibbs. Prazer em conhecê-lo. Bom, conhecimento. Entrosamento. E acabamos. Ah, acho que ela pensou que poderíamos ter alguma coisa em comum. Evelyn acha que se você colocar duas pessoas ruins na mesma sala... fica com uma boa. A realidade é que só duplica o que está ruim. E eu estou bem. Uau. Esconde essa coisa pior do que eu. O que você quer dizer? Exatamente o que parece. Você está muito machucado e... a cara de durão que usa é superficial. O que você está falando? Que... que tipo de garoto falar assim? Você é um daqueles nerds da escola... que cada vez que o professor faz uma pergunta... você levanta a mão e diz... me escolha, eu sei a resposta, me escolha. Na verdade, eu sou bem na média. Só tiro o C. Tudo bem. Evelyn... disse que poderia passar por aqui... mas não disse por quê. Disse que estava passando por um momento difícil. Então diga, qual é a sua grande história? Bem, a do meu pai é que... era um... reservista do exército. Ele foi convocado e foi morto praticamente logo que chegou lá. Afeganistão. Meu filho, que também era bombeiro... casou com uma moça de Nova York... se mudou para lá... e depois morreu como um herói em 11 de setembro. Eu sinto muito. Bem-vindo ao Clube do Pesar. De qualquer forma, Evelyn... Vi uma oportunidade de compartilharmos a dor em comum... e talvez entrar em uma relação tipo pai, filho, substituto... a fim de lidar com a nossa dor. Tudo bem. Você tem que parar com isso. Não parece certo isso sair da boca de uma criança. Mas... Coisa assim. Mas eis o problema. Eu não estou interessado. Sinto muito sobre seu pai, realmente sinto. Mas sou o último cara de quem precisa agora. Seu pai morreu do jeito que morreu, meu filho... foi um lembrete do que se está fazendo nesse país... e não está funcionando. Certo, entendi. Não posso compartilhar suas opiniões... porque eu acho que a América é legal. Mas eu entendo. Desculpe-me por tomar seu tempo. Eu vou dizer à senhora Banner que não deu certo. Los brauchen. Associação dos Bombeiros. Associação dos Bombeiros. O estado da Califórnia. Amém. Amém. Oi. Oi. O Roy tá? Sim, ele tá lá fora. Eu sou o Trey. Oh, Trey. Colina 25. Você é o mesmo Roy Gibbs? Acho que é. E o que é que tem? Eu tô construindo um carro. Tipo o Son Pox. Meu pai e eu estávamos fazendo isso quando ele foi convocado. A senhora Banner não nos colocou juntos para chorar nossas tristes histórias. Colina 25. Colina 25. Então é você. Colina 25. 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 O que é isso? Deve estar pensando que a estrada era nova naquela época. O asfalto preto, brilhante e linhas pintadas. Na verdade, se parecia muito com essa. Na verdade, era bem assim. Parece uma bela colina, boa para uma corrida de soapox. Tá brincando? Colina perfeita. Inclinação perfeita. Polegada por polegada. Quase idêntica a Aikron. Isso te deu uma vantagem? É. Quando chegou lá? Bem, sim. Eu corri aquela corrida centenas de vezes. Só que aqui no meu quintal. Acha que é por isso que ganhou? Olha, para um cara inteligente é um monte de perguntas bobas. O que você acha? Eu acho que meu pai sabia de tudo isso quando comprou o carro. É. Você pega bem rápido, não é? É uma caranga bem legal. Já andou muito desde que eu era criança. Construímos o nosso próprio carro antigamente. Sem esse kit. Então, eu suponho... que esse é o lugar onde... a senhora Banner planeja entrar. Eu sou o pai, você é o filho. Vamos construir isso juntos. Você vai correr com ele. Ganhar algumas corridas. Vai para Ohio. Ganhar uma grande corrida lá. E... viveremos felizes para sempre. Quem é o sabidão agora? Jay? Oi. Mãe, esse é o Roy Gibbs, amigo da senhora Banner. Roy, minha mãe. Claro. Oi, sou o Maggie. Oi. Veja só, ele ganhou o derby. O derby, mãe. Em Akron. A série mundial de soapbox. E ele ganhou. E ele é daqui, de Theft. Parabéns. É passado. Foi em 1970. Bom, parece que vocês dois se tornaram amigos rápido. Gostaria de jantar com a gente? Ah, não, obrigado. Eu... Eu só passei para ver o carro do Troy. Ele vai me ajudar a terminar. Eu não disse isso. Mas você estava pensando. Vamos. Pare, pare. Eu vou deixar vocês dois meninos resolvendo isso. Foi um prazer, Sr. Gibbs. Roy. Roy. Nunca mais faça isso. Nunca mais faça isso de novo. Fazer o quê? Me colocar em uma situação dessas. Eu não te coloquei em lugar nenhum. Você é adulto. Você pode se colocar onde quiser. E se é aqui, trabalhando com isso. Brincando de pai substituto para o filho substituto. Então... Nós dois poderíamos estar pior. Era do seu pai? Era do seu pai. 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 Música... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, amanhã vamos ver se ele roda. Eu venho pegá-lo antes do sol não acertei, menos vento para segurá-lo. Ok. Eu já sei como eu vou chamá-lo. O carro. Eu estou dando o nome para ele. Não é uma ideia. As duas coisas que meu pai disse que temos que ter é fé e coragem. América significa isso. E acho que podíamos voltar para a casa do seu amigo e pedir para ele pintar o nome de cada lado com grandes letras fluindo. E talvez jogar algumas chamas azuis do nariz com guarnição branca. Fé e coragem. O bom e velho vermelho, branco e azul. É demais. Totalmente o que somos. E quem disse? Nós. O que eu fiz para você acreditar que eu dou a mínima para o bom e velho, branco, vermelho e azul? Bem, não dá? Exatamente. Acha que porque passamos um tempo aqui trabalhando juntos nesse carro, você me conhece? Que porque meu filho morreu do jeito que morreu, eu sou todo oba-oba pela América. Esse não é o caso. Talvez para alguns. Mas não para mim. Longe disso. Paguei um alto preço, garoto. E essa conta já está fechada. Qual o seu problema? Tudo é como se fosse um passo para frente e dois passos para trás. Por que você não pode ir apenas para frente e ficar feliz? Vamos lá. Eu sinto muito. Vejo você amanhã. O que foi? Tem certeza que não quer comer nada antes de ir para a cama? Você nem jantou. Não, eu estou bem. Está? Sim. Por que o papai se juntou aos reservistas? Não tinha que fazer isso. Não, não tinha. Mas foi a escolha dele. Quando você nasceu, ele começou a falar sobre isso. Mas a sério. Quando nos conhecemos, ele era um cara muito selvagem. Mas então você veio. E significou o mundo para ele. Ele se acalmou e fez um balanço de tudo. Como tudo poderia afetar você e o mundo que você estava vivendo. Aí aconteceu o 11 de setembro e praticamente selou o acordo. As pessoas mudam? Acho que depende de ter razão suficiente para fazer isso. E aí E aí Música 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 Muito bem? O que você acha que está fazendo? O que parece? Está tentando se ferir ou se matar? E o que te importa? Hum, guarde isso para outra pessoa, Trey. Você não sabe nada sobre dirigir esse carro. Eu discordo. Ah, discordo, não é? O que faz descendo a uns 50 km por hora e desvia bastante para a direita? Puxo de volta para a esquerda. Bastante. É isso? É. Bom, parabéns. Você está morto. Passeio legal. Muito bem, é a minha vez. Saia do carro. Trey, vamos. Saia do carro. Olhe para mim. Eu sinto muito. Me desculpe, eu não apareci. Eu fui mal. Não faça eu me arrepender por vir aqui, Trey. Agora, quer aprender a dirigir essa coisa direito ou não? Sim. Pode tirar esse capacete ridículo. Mas toda foto que eu vi tinha um capacete que... Tira isso. Toma. Não é como andar de bicicleta. Coloque isso. Isso é um capacete. Coloque. Assim. Como se sente? Perfeito. Mas cheira um pouco engraçado. Aposto que sim. Se soubesse por onde ele andou na última metade do século... Me mostre uma boa posição para dirigir. Bom, muito bom. Agora, você está indo o morro abaixo e começa a desviar bastante para a direita. O que você faz? Eu já entendi. Ficar esperto na quebra e virar para a esquerda. Sua mente. Nenhuma correção grande rápida ou vai virar mais rápido que um ovo frito. Pronto? Deixe-me voar. Três. Dois. Um. Mantenha uma linha reta. Linha reta. Mantenha. Mantenha uma linha reta. 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 O que é isso? 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 Não olhe para mim. Ele foi o único a dirigir. E o que estamos fazendo hoje à noite? Querem beber alguma coisa? Leite com chocolate. Água. Água. Obrigada. Uma cerveja que se bebe nos testes. Claro. Posso encher? Não, obrigada. O que é isso? 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 Para o papai. É... Para o papai. E eu acho que vai ajudar muito vocês. Oi, Trey, como você está? Eu te vejo lá dentro, certo? Ok. Menino, você está bonito. Obrigado. Preciso da sua ajuda. Certo. É o Sr. Gibbs. Roy. Eu acho que ele bebe demais. E quando bebe, ele muda. Entendo. Mas eu sei que no fundo ele é um grande cara. Ele só tenta fingir que não é. Então eu estava pensando que talvez você pudesse fazer uma oração para ele. Pedir para Deus colocar Zip na vida dele. Zip na vida dele? Sabe o que eu quero dizer? Sim, eu sei. Mas, Trey, por que eu e não você? Eu sei, eu poderia, mas... Para ser honesto, não tenho tentado muito desde que meu pai morreu. Oh, bom, Trey. Deus é misericordioso e ele vai te dar o perdão se pedir para ele e se quiser isso. Eu sei. Bom, então eu acho que Deus gostaria de ouvir sobre isso diretamente de você. Ok. Mas, talvez você pudesse dizer uma palavra também. Acho que precisamos atuar em equipe. Eu vou dizer uma coisa. Vamos entrar lá e ver o que podemos fazer por todos. Tudo bem? Certo. Vamos. Querido, vamos entrar, Senhor. Vamos lá. Senhor, pedimos que nos dê o poder para testemunhar e para chegar a quem precisa. Para que possamos alcançar este mundo ferido, Senhor, e enchê-lo com a sua graça, misericórdia e amor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que hora são? Seis e meia. Seis e meia? Ah, não. Eu ajustei o relógio pra seis. Essa coisa estúpida nunca funciona. Que cheiro bom, mãe? Devagar. Mãe! O quê? Onde está? Onde é que está? O carro? Onde está? Calma. Você estava do lado de fora. Eu deixei aqui. Onde, mãe? Onde? Onde você está vendo? Eu não posso vê-lo. Por que você acha que estaria do lado de fora quando eu coloquei lá dentro? Eu não entendo. Onde ele está? Sabe o que foi? Foram aquelas crianças. Que crianças? As crianças. Todos estavam de olho quando eu puxei pela cidade. Um deles pegou. Obrigado, cara. Obrigado. Alguma coisa que você quer me dar? Manda ver. Vamos. Trey, vem aqui agora. Vamos. Ei, o que houve? O carro sumiu. O quê? Você tem razão, cara. Esse país fede. Se você não pode pagar alguma coisa, vá em frente e roube-a. Ah, cara. Cara. Que chatice. Bom, é isso. Eu avisei. Um passo à frente e dois passos atrás. Essa é a velha maneira como o boi velho, vermelho, branco e azul age. A gente se vê por aí. Que malvado. Eu juro que queria trazer de volta para fazer uma surpresa antes que ele acordasse. Mas chamas e letras não são um trabalho que se faz da noite para o dia. Ei, não faça isso. Não toque. Ainda está fresca. Vai secar quando estivermos na estrada. Tá, tá legal. Valeu. Você está pronto? Me dá dez minutos. Cinco. Eu ponho tudo na caminhonete. Nunca vomita? O quê? Vai ficar doente? Ah, não. Eu só estava pensando. Se vomito? É. Claro que vomito. Todos vomitam. Você é um garoto qualquer, Trey. Sim, mas sabe quando você começa a sentir que está na direita, na parte superior do estômago, perto da garganta, e você tenta não vomitar, mas não importa quanto ele tem que sair, então de repente você vomitou em todo lugar? Trey, Trey, eu sei o que é vomitar. Você está querendo chamar a atenção, tudo bem, mas você está me deixando doente. Ok. Bem, acho que o ponto é que não importa o quanto você tenta segurar ou manter dentro, o corpo tem que se livrar de alguma coisa. Você não pode impedir. É, o corpo pode fazer isso de várias maneiras. Exatamente. Então talvez a cabeça funcione assim também. Como se tivesse algo para resolver, sabe? Eu não sei, tem que sair. Como você, esse monte de palavras. Eu estava pensando que se você não bebesse tanto, você poderia se livrar de parte da dor que está aí. Ah, ótimo. Agora estou fazendo uma viagem com o Dr. Phil. Entroncamento 13, Sacramento 285, São Francisco 286. Voluntário. Inscrição. Ah, espera. Aqui está. Obrigada. Boa sorte. Bem-vindos. O que temos aqui? Trey Caldwell. Caldwell, Caldwell, aqui está. Então você vai correr em um super estoque, não é mesmo? Sim, senhor. Quanto você pesa hoje, Trey? Cerca de trinta e oito. Trinta e oito. Acha que é isso, pai? Olha, eu não sei. Ah, esse é o Roy. Ele não é meu pai. Ele apenas me ajudou a construir o carro. Ah. Ele ganhou o Derby em setenta em Ekron. Bem-vindo, Roy. Talvez mais tarde possa se juntar a mim nas arquibancadas e até dizer algumas palavras. Sabe que as corridas demoram muito? Claro. Por que não? Está certo. Está tudo aqui, senhor Caldwell. Obrigada. Quando acha que todo mundo vai aparecer? Eu não sei. Queria poder usar o seu velho capacete. É melhor você ir com esse. Tem certeza? É, tenho certeza. Pensei que isso fosse um grande negócio. Um campeonato estadual. Campeões. Onde está todo mundo? É o que é. Vamos. Vamos preparar o carro. Lá você vai a corrida. O quê? A menina ali, no carro rosa. Ela tem uma equipe tipo Nascar trabalhando para ela. Ty-Rack? O que é Ty-Rack? Eu não sei. Acho que é o patrocinador. Como eu consigo um patrocínio? Ty-Rack, escuta aqui. É assim que funciona essa corrida. Depois de subir no morro, todas essas coisas lindas vão embora. E a única coisa que pode ajudar a ganhar é você. Concentre-se. Vence uma corrida e então vamos falar sobre patrocinadores. Vamos ver esse capacete. Tá. Como é que está, hein? Tá, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Ei, ei, ei. Concentre-se. Concentre-se. Toma. Segura isso aqui. Entendi. Norte da Califórnia, Soapbox Verde. Bem-vindos, pilotos, senhoras e senhores, ao Soapbox Derby americano. O campeonato estadual da Califórnia aqui em Sacramento. Agora os vencedores da corrida de hoje vão avançar para as regionais em Seattle, Washington. Então, boa sorte aos nossos pilotos. Isso. Agora entre, vamos lá. É isso aí. Certo. Agora me escute. É a sua primeira corrida, certo? Tem que manter uma linha reta legal. É isso. Quero que se concentre. Mantenha a linha. Mantenha para baixo. Quero que fique com essa posição do corpo. Ok. É isso aí. Está confortável? Muito apertado? Ótimo. Você está ótimo. Tá bom, então. Respire fundo, tá? Tudo bem? Com medo. Pronto. Você está pronto para ir. Ótimo. Boa sorte. Valeu. Pilotos, na posição. Fé e coragem. Na pista 1, temos o orgulho do Vale do Silício San José. Kate Sletter. Na pista 2, de Deft, primeira vez como piloto, Trey Caldwell. Pilotos prontos. 3, 2, 1. Manda a ver, garoto. Manda a ver, garoto. O ombro está descendo, Kate. Mantenha a calma. Não, não . E a meta! E aí vem ele. Para dentro, para dentro! Trey Caldwell está voando mais. Agora. Olhe para Kate Slatter que agora toma a liderança Para dentro, Trey Aí vem ele Você está quase lá E Kate Slatter que só você é a vencedora Parabéns a Kate Slatter e a sua equipe É isso aí, mandou muito bem Eu não entendo como ela passou na frente assim Às vezes isso acontece, Trey, de verdade Eu li que tinha um garoto nos anos 80 que ganhou em Akron Mas foi desclassificado porque colocou imãs ou algo assim em seu carro Acha que ela trapaceou? Ela não trapaceou Como vamos saber? Tenham um bom verão e continuem lendo Trey A senhora Banner quer ver você no escritório dela antes de ir Ei, entre Eu tenho uma boa e uma má notícia para você Qualquer primeiro Ah, boa Sem curso de verão Você passou E a má notícia? Bom, nós vamos nos visitar tanto quanto fazíamos Tem sempre o próximo ano Quer dizer, eu poderia ir mal de novo Não, não Você está no caminho certo Eu quero que fique Sim, senhora Talvez devêssemos nos ver domingo depois da igreja Eu adoraria, Trey Então, eu fiquei sabendo que as coisas não foram muito bem Não Eu ainda tenho uma chance Eu ainda tenho uma chance Eu ainda tenho uma chance Trey, comparando-o a qualquer outra criança Eu sei que você tem o que é preciso para conseguir o que você quiser na vida Desde que tenha vontade de trabalhar por ele Agora eu quero ver você começar a se dedicar por si mesmo Sim, senhora Vai continuar lendo no verão? Sim, senhora Realmente quer sair daqui, não é? Sim, senhora Acho que sim Certo, suba daqui O que essa menina fez? Não estava trapaceando Não eram ímãs Se fosse, ela teria se afastado logo no começo O garoto que trapaceou Colocou ímãs no nariz do carro Para que quando o portão de metal da partida caísse Ele recebesse um impulso extra Ou um puxão dos ímãs Mas isso aconteceu no topo Ela não trapaceou Olha o que eu acho que aconteceu Já viu Já viu Uma corrida de 100 metros ou coisa assim? Sim, eu acho Você já reparou no final Bem perto da linha de chegada Que um impulso extra faz encostar na fita? Sim Ótimo Imagina isso, você está rolando o morro abaixo Ganhando velocidade No meio do caminho Em algum lugar Você vai atingir a velocidade máxima Não há mais inclinação Para dar mais velocidade É aí que eu entro Fico bem encolhido E mantenho linha reta Como me disse É isso aí E tem mais uma coisa que pode fazer E tem de acontecer aqui Bem aqui Nesta área Bem no final Aqui, segura isso Bem, vamos ver Você parece estúpido Com certeza Muito bem A linha de chegada está apenas a uma pequena distância Está cabeça a cabeça como estava com aquela garota O que tem que fazer é Mas isso tem que acontecer no momento exato Quero que saia dessa bola Que se incline para trás E jogue todo o seu peso para frente Está vendo? Como se mexeu? Apenas sentado aqui Na hora certa Você vai conseguir que a mudança na dinâmica dê a diferença Vai empurrá-lo para a linha de chegada Agora Eu não quero que você repita isso para ninguém Chama a explosão dos fundilhos Por quê? Você vai descobrir Regionais Chegada Concentração Concentração Refrigerantes Obrigado Aqui, me dá um Tem que educar esse menino Eu entendi o que o Tom estava tentando fazer com que ele se envolvesse em tudo isso Transformar em um piloto Tem coisas sobre carros que transforma um menino em um homem Pena que ele não esteja aqui para ver isso Ele está aqui Trey, foco Muito bem Pilotos da pista 2 aos seus lugares, por favor Nesta corrida, Kate Slater de San José, Califórnia Estará enfrentando Finn Cooper Que vem de Reno, Nevada Esses jovens estarão concorrendo pela segunda das três vagas Na divisão da Super Stock Em Akron, em julho É isso aí, Kate Vem em frente Vamos, não se preocupe com isso Prontos? Três Dois Um Você está atrás, querido Vamos, Kate É isso aí Isso 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 A vencedora da segunda corrida da divisão da Super é Kate Slater de San José, Califórnia Ela avança para Akron Parabéns, Kate Slater Come Eu não entendo Eu não fiquei nem perto Às vezes é assim mesmo Do nada as coisas vão a seu favor E seu carro faz coisas que nunca soube que poderia fazer Mas não conte com isso Você sempre vai voltar ao básico e... Correr a minha corrida É isso mesmo Uh, eu não estou bem Tudo bem, querido Maggie Ele está bem Está um pouco nervoso Pare de resmungar e coma um pouco de frango Ah, Maggie Trey, eu vou dizer isso na frente da sua mãe Estou tomando uma cerveja Uma cerveja Isso não quer dizer que estou bêbado Ou que quer que tenha colocado em sua mente Dá uma olhada em volta Todos estão fazendo exatamente a mesma coisa Então esqueça E dá um tempo, pode ser? Ah, vamos lá Deixa disso, garoto Tá bom Que seja Ele realmente se importa com você Na pista 1 O retorno do campeão regional de Phoenix, Arizona Dean Damsky E na pista 2 De Deft, California No primeiro ano como piloto Trey Cantwell Pilotos, posições, por favor É isso aí Os dois estão fechados Ei, volta Corra a sua corrida É tudo que pode fazer E mais um aviso Quem ganhar essa corrida hoje Vai escutar em Ekron em julho Boa sorte para todos os corredores Pilotos já estão prontos 3, 2, 1 Vai, muito bom Você tem que entrar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora a hora O que é isso? Meu Deus, que corrida É disso que eu estou falando Drey Cantwell De Deft, California Avança com os dois outros Para Ekron, Ohio Veja Boa corrida pessoal Você é um vencedor Eu entendi agora O que você entendeu? O que você entendeu? Viu? Ele ganhou Incrível É um vencedor Explosão de fudilhos Do que vocês estão falando? Ei, Drey, adivinha Eu vou para Ekron Eu vou para Ekron Trey Errol Roy Ele quer que a gente vá jantar com ele Para conversar sobre alguma coisa O que? Subbox, Debbie 70 anos de tradição termina Eles querem de volta Como eu disse há um tempo Tudo está indo por água abaixo Roy Eu não entendo Simplesmente não entendo Como eles estão sem dinheiro Olha, Trey Como tudo mais Isso é um negócio As empresas precisam de dinheiro Para continuar Vamos, cara Você estava lá Você viu as corridas Quando eu era criança Havia seis, cinco Dez vezes mais crianças Correndo E era um evento de dois Até mesmo três dias E agora É feito em uma tarde Preste atenção Você tem motivos Para se orgulhar Roy, para Drey Drey Meg, está tudo bem Ele está com raiva Eu entendo Mas você é um cara inteligente Drey, olha ao seu redor As crianças vivem fiadas Em seus computadores E jogos de internet E... É tudo o que fazem Hoje em dia Quantos carros Sopox Você já viu Naquela colina Desde que você E eu começamos Quantos? Só um O seu Na minha época As crianças Ficavam alinhadas No meio do caminho Da colina Só para descer Mais uma vez Antes do jantar Acima de tudo Você tem um país Sim, o seu bom e velho Vermelho, branco e azul Que é tão parcial Que não se pode ver O topo da colina Debaixo do morro E aqueles políticos gordos Em Washington Em suas torres de marfim Eles não se importam Seu pai morreu Meu filho morreu Fazendo coisas nobres Para este país Triste, verdade Não faz a menor diferença Claro que colocamos O muro em sua honra Nós fazemos um desfile Para eles Mas no final Ninguém se importa Então me diga Onde o Derby Sopok Se encaixa em tudo isso? Desculpe, garoto O sonho acabou Foi estúpido Por pensar Só por um momento Talvez um minuto Que eu pudesse estar errado É um momento Que eu pudesse estar errado Eu não me diga Eu respondo Eu vou muito O que é isso? Tudo bem, tudo bem. Eu vou estar lá. O que foi? Fogo. E dos grandes. Eu levo você. Estou bem. Volte para a cama. Roy, por favor. Audrey, agora não. Volte para a sua cama. Estou bem. Estou bem. Você ainda está aqui? Sim. Pode me passar a água que está ali. Claro. Sabe, eu estava pensando... Algo que meu pai costumava dizer. Meio que se aplica a um monte de coisas. O que seria? Para cada ação há uma reação igual e oposta. Cortesia do seu pai, Einstein. Na verdade, de Zack Newton, mas... Não é como ele coloca de qualquer maneira. Meio que consequências. Como tudo que fazemos tem uma consequência. Boa ou ruim. Você respira, vive. Se prende a respiração, morre. Se você bebe demais, vai sofrer um acidente, esmagar suas pernas. Eu sei onde quer chegar. E como seu amigo, estou te implorando. Hoje não. Quanto custa para ir até Akron? Quero chegar até lá. O quê? Oh, raio. Quero conversar com o banco sobre o derby. Não podem desistir. Eu não tenho certeza, mas você não tem o suficiente aqui. Tudo bem. Eu vou cortar grama, vou lavar carros, qualquer coisa. Só preciso chegar lá em breve. Olha, Trey, eu tenho meu trabalho. E nós temos um monte de coisas planejadas. Ótimo, ótimo. Isso é bom. É legal. Não se preocupe. É Trey, certo? É, filho. Tenho que dizer que estou impressionado com você. Você fez essa viagem desde a Califórnia. E que o clássico significa muito para você. Eu só... Eu só acho que é muito encorajador. E eu acho que isso diz muito sobre o seu caráter. E talvez a cerca de todas as crianças dos dias de hoje. Por que não se senta? Ok? Quer uma bala? Não, obrigado. Trey, eu sei por que está aqui. E quero ajudá-lo. Mas eu tenho um problema. Minhas mãos estão... Atadas porque o Debbie já deve esse banco muito dinheiro. Sim, eu sei. Dinheiro suado que as pessoas depositaram no banco. Pessoas. Pessoas boas que não se preocupam com o Debbie da maneira que você se preocupa. Ou eu me preocupo. Eu não posso virar as costas para eles. Eles querem saber onde está o dinheiro e o que estamos fazendo com ele. Confiaram em nós, em mim, para usar esse dinheiro com sabedoria. Então, eu tenho certeza de que você entende. Não podemos te dar mais dinheiro para continuar. É, eles precisam de mais dinheiro para fazer as corridas. Então, por mais que eu odeie fazer isso, eu vou ter que pensar em vender os ativos para quitar essa dívida. Porque estou... Estou sob muita pressão. Esse é o meu trabalho. Eu sei que você acha que eu sou o cara mau aqui, mas eu não sou. Eu... Eu... Corria no clássico quando era criança. Aqui... Eu trouxe isso para você ver. Esse daí sou eu. Eu sei o que você sente com relação ao Debbie. Talvez... Devemos trabalhar juntos para salvá-lo. Se pudesse deixar o Debbie acontecer esse ano... Filho... Eu não posso. Isso não vai acontecer. Não esse ano. É. Posso ajudá-lo? Ah, legal, não? É. Você tem um nome? Desculpe, eu sou o Trey. Trey Caldwell. Eu sou o Eddie. Essa é... A minha diretora, a senhora Bunny. Você trabalha com o Derby? Pode-se dizer que sim. Estive aqui por muito tempo. Quer saber da minha história? Venha. Tive que mudar a linha de partida, porque os carros foram ficando cada vez melhores. E mais rápidos. Tive que mudar três vezes. Largada, 1976 e 1949. Quer ver uma coisa muito legal? 358 metros. Venha. É. Todo ano nós confiscamos o carro vencedor, mantemos ele aqui. Então eles não podem usá-lo novamente. Eu não sabia disso. Esse é o Gafanhoto. 1967. Que visão vê-lo descendo a colina. Temos todos eles. Modelos em escala de todos os primeiros, segundos e terceiros lugares ao longo dos anos. E, de repente, isso acabou. É como tudo que é bom. É errado. Não vai arrumar a briga comigo. Não suponho que haja muitas oportunidades de trabalho no mercado local para um viciado em derby de 80 anos de idade. O Gafanhoto. 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 Amém. Amém. Ataque Jones XCM. Ataque Jones XCM. Ataque Jones XCM. Ataque Jones XCM. Wait, don't give up faith Don't give up hope There's always something better Waiting around the corner Don't give up now Please don't let go What can't seem like the ending Could just be the beginning América, terra do livre, terra do bravo. Eu não vou desistir de você. Foi muito dinheiro para te deixar me decepcionar. Ataques de 11 de setembro. Sim, eu sei que você não está muito bem agora. Nova Olhão, novembro de 2005. Não sei sobre os outros, mas se alguém está doente, eu não fujo. Talvez eu não possa corrigi-lo, não possa fazê-lo melhor, mas pelo menos eu posso tentar. Tomado pelo banco. Meu bom amigo Roy sempre me diz para concentrar. Talvez seja isso que esteja errado. Talvez seja por isso que as coisas ficaram tão ruins. Talvez tenhamos nos concentrado tanto que esquecemos todas as coisas grandes sobre você. E eu sei que elas estão aí. Eu vejo isso todos os dias. Eu vejo isso em todas as pessoas que vivem aqui. Um arco-íris de culturas com um sonho em comum. Eu vejo isso na minha família e nos meus amigos. E eu estou tão cansado das pessoas reclamando sobre o que está errado e de não fazer nada sobre isso. Os sonhos das pessoas na sua frente prometem ser algo melhor. O sacrifício das pessoas antes de mim garantiram esse sonho se tornar realidade. Meu pai morreu lutando por você. Eu nunca vou conseguir fazer todas as coisas que eu queria fazer com ele. Esse é o meu carro de soapbox derby. Meu pai me deu no Natal passado. No começo eu não sabia porquê, mas agora eu acho que sei. Ele queria que eu sentisse e visse algo que ele conhecia desde o dia. Acredito que tudo acontece por uma razão. E talvez se ele tivesse vivido para competir nesse carro comigo, isso não poderia significar tanto. Mas ele não pôde. E bem, agora ele não pode. Eu te amo, América. E digo isso com orgulho e sem vergonha. Eu digo isso alto e claro para todos ouvirem. Eu não vou desistir de você. Sei que Deus tem um motivo para tudo. Sei que tudo que eu tenho que fazer é continuar acreditando e tendo fé. E eu tenho fé em você. Deus abençoe a América. E aqueles que morreram para manter seu sonho vivo. Não desista da luta. É isso que eu estou tentando dizer aqui. Para todos. Se tivermos fé e colocarmos nossas cabeças juntos, trabalhando lado a lado, podemos salvar o sonho. Salve a tradição. Salve o derby. Sou o Trey Caldo e não vou desistir. Salve o derby. Ladeira do derby 989, Agron, Ohio. Eu poderia editá-lo, eu acho. Trey, ficou lindo. Carregar o vídeo. Salve a tradição. Salve o derby. Salve o universo. Larroagem de carro. Salve o dia. Drey, todos nós da Geico estamos extremamente orgulhosos de estar com você aqui hoje para homenagear o seu feito notável. O que você conseguiu com um forte senso de propósito é nada menos que um milagre. Você nos provou que se nós podemos ficar juntos por um único objetivo, neste caso, salvando uma tradição, podemos e vamos superar qualquer tempestade. Salto 10. Fé e coragem. Parabéns. Um trabalho bem feito. Seu forte é. Bem-vindo a parte. Bem-vindo ao Raio. Subbot Derby. Senhoras e senhores, meninos e meninas das nações ao redor do mundo. Sejam bem-vindos ao Soapbox. Subbot Derby. Colina do Derby. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Adivinha quem acabou de chegar. Acho que estão em uma missão. Quem? Foco, foco, foco. Você está aqui. Você acha que alguma coisa neste mundo iria me impedir de estar aqui? Muito bem, muito bem. Olha só o seu patrocinador. Antes de começarmos, vamos dar um grito muito especial para os nossos novos amigos da Caico, que fizeram este evento possível. 15 minutos podem te poupar 15% ou mais no seu seguro de carro. Caico, novo patrocinador orgulhoso do Soapbox Derby. Não vamos esquecer os nossos outros grandes patrocinadores que se uniram a Caico para trazer o Soapbox Derby deste ano. Essa lâmina corta tudo. É feita de aço e não emperra. Feita com a mais alta tecnologia, não enferruja, não quebra. Parece que nós temos tudo o que precisamos para os carros do Soapbox. Sem muito esforço, vamos cortar, sem fazer o menor esforço. Parece divertido. Três palavras, mãe. Lada de tinta. Pode se cortar com a maior facilidade. Nossa primeira bateria hoje é a divisão de Masters. No topo da colina, na pista 1, temos Jordan Grayling e Detroit, Michigan. Olha esses carros. Não posso esperar. Vou correr de Master no próximo ano. Agora vamos deixar esse lugar em chamas. Vamos! Vamos! Vamos lá! SuperTorque, bateria número 3, pilotos, por favor. Ok, eu vou preparar para você. Ok, garoto. Tá certo, valeu. Na pista 1 de Chicago, Illinois, Estrela de Vermont. Agora vamos checar. Boa sorte, campeão. Valeu. Na pista central de Pittsburgh, Ben Silvana, Jackson Rodney. Na pista 3, um nome que eu tenho certeza que todos já conhecem. Itap, Califórnia, Craig Caldwell, pilotos, Boa sorte. 3, 2, 1... Vai, 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 vai. O que vai, vai? Então, cabeça na boca. Boa sorte, segue em frente para a próxima bateria. Aplausos 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 Kate Slatter mais uma vez Kate Slatter vai para a final de amanhã Boa, a bateria final para esses três pilotos Um jovem soltudo vai seguir em frente e disputar o campeonato amanhã Boa sorte para cada um de vocês Não sei o que está acontecendo lá embaixo Vocês se lembram desses dois pilotos do ano passado? Eles estão de volta Tudo bem? Parece que estamos prontos para a corrida Vamos nós pilotos Três, dois, um E eles partiram Isso aí Cuidado, cuidado Passa ele, passa 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 ele Esses meninos estão por todo lugar Passa ele Passa Calma Passa o Passa Vamos, Trey 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 Caldwell Que tal isso? Trey Caldwell está indo para os finais de amanhã – atrás Trey Caldwell de Death, California Parabéns O que é o teto vermelho? Foi um bom dia, não é? Fantástico. Pensando no papai? Eu queria que ele estivesse aqui. Ele está. Mas sei o que quer dizer. Parece que quando uma coisa boa acontece, eu sinto falta dele de novo. Ainda mais forte. Quer dizer, vai ser assim minha vida toda? Quando eu me formar, casar, tiver filhos? Uou, uou! Você me fez sentir muito mais velha, então eu não gostaria de pensar sobre isso. Obrigada. Eu só queria que ele estivesse aqui para ver isso. Isso é o que ele queria. Ele fez isso acontecer e eu posso de verdade ganhar isso. É, você pode. Mas independentemente do que acontecer, seu pai ficaria orgulhoso. Eu te amo. Obrigado por estar aqui. Eu também te amo muito. Obrigada por estar aqui. Obrigada por estar aqui. Querido Deus, eu realmente quero ganhar a corrida. ganhar tudo. Eu quero ganhar isso pelo meu pai. Eu sei que ele está aí em cima, sentado ao seu lado, e não está muito feliz por eu estar sendo egoísta. Mas eu estou. Eu realmente quero ganhar para você, pai. E se estiver tudo bem, posso pedir outro favor? Você pode ajudar o Roy? Eu continuo tentando, mas ele está sofrendo muito por causa do filho. Então, se tiver algo que você possa fazer para ajudá-lo, eu ficaria muito feliz em ver. em nome de Jesus. Amém. Ah, oi. Oi. Me presta ele? Claro. Vamos dar um passeio. Você trabalhou bem duro por esse dia, não é? Sim, senhor. Enfrentou muitas adversidades ao longo do caminho, incluindo eu. Ah, o que? Esse suco é para você, tem vitamina C aí. É um garoto especial, Troy. Mesmo você sendo um chato, às vezes. Eu só quero que saiba que você merece estar aqui. Você ganhou esse direito mais do que ninguém. E tem uma consequência para cada coisa que você faz. você trabalhou duro. E aí está você. Sim, senhor. Eu bebo muito. Eu sou um tolo. E aqui estou eu. Sim. Mas sabe de uma coisa? Sou um homem melhor hoje por isso. Por conhecê-lo. E se esta é a maneira que Deus quer que eu haja, quem sou eu para ir contra? Posso não ter minhas pernas, posso nunca mais andar. mas eu tenho você para me guiar na direção certa. E adivinha só. O que? Você sabe o que começou aqui em Akron, Ohio? A.A. Alcoólicos Anônimos. Talvez eu vou fazer uma visita. Ei, Trey, não faça isso. Por favor, não faça isso. Você tem que ser forte. Não desperdice suas lágrimas comigo. Vem aqui. E aí, Trey, não faça isso. E aí, Trey. Senhoras e senhores, meninos e meninas, A seguir continuaremos com as finais da divisão da Superstorce. Trey, Trey, não faça isso. Trey, não faça isso. E apenas um vai voltar para casa sendo campeão deste ano. Mas todos os pilotos aqui hoje são vencedores. Parabéns a todos. Tudo bem? Aqui vamos nós. Na pista 1, vindo da Jamaica, via Shrubberport, Louisiana, esse é o seu nome. Pessoal, André Hill. Boa sorte na colina hoje, André. Na pista do meio, outro piloto notável, de San José, na Califórnia, por fulho do Vale do Silício, Kate Blatter. E por último, mas não menos importante, um jovem notável que é desnecessário dizer que vai ficar em nossos corações para sempre. De Tuck, Califórnia, Trey Caldwell, na pista 3. Vai, Kate, não parem no térmico. Pelotas estão prontos? 3, 2, 1... E partiram! Vamos! Vamos! Vai, 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 vai! Ah, vamos, Frank! Fique na linha. Aí, Veneres! Cabeça a cabeça! Mais uma vez! Vai, agora! Vai, agora! Vai, 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 vai! Ei, vai, vai! Fique na minha cabeça. Vamos, vamos, vamos! Slatter! É Caldwell! Que corrida! Mas que corrida! Orgulho do Vale do Silício, Kate Slatter, campeã deste ano da Supertalk! Parabéns, Kate Slatter! E aí, vai, vai! Aplausos Boa corrida Para um novato Valeu Meus parabéns Kate Slatter Trey Caldwell É, eu meio que sei Você sabe que é tipo famoso por aqui É Sinto muito sobre o seu pai Eu queria que ele estivesse aqui hoje Mesmo para me ver perder Eu sei Eu perdi minha mãe há pouco tempo Pensei que ela fosse aguentar até aqui, mas Ela ficou doente por muito tempo Câncer de mama Não é nada legal Ah, então por isso, rosa É Não sou uma grande fã de rosa, mas Então, de qualquer maneira Eu queria dizer oi Te vejo por aí Pode contar com isso Você também Então? Ela é legal O latido é pior que a mordida Eu cheguei em terceiro Cara, isso é péssimo Eu orei a Deus para me deixar ganhar De joelhos Quem disse que as outras crianças não oraram? Eu perdi, Roy Depois de tudo isso, eu perdi Fiquei em último Trey, quando eu, o Mac e os caras somos chamados para apagar um incêndio Parece que estamos tentando salvar uma casa ou um prédio, certo? Mas não é Não é isso de verdade Nós queremos fazer isso, se for possível, é claro Mas é É o material que está dentro Pelo que lutamos É claro que queremos salvar as pessoas, seus animais Deixá-las seguras Mas é outra coisa A coisa pessoal Sabe? As fotografias, as memórias As tradições da família A história Isso é o que você salvou aqui hoje Você ganhou uma corrida, Trey Uma corrida muito maior Olha aqui, preste atenção, cara Você sozinho salvou o Soapbox Derby 70 anos de história E você salvou Sempre vai ter uma outra corrida aqui ou em outro lugar Uma outra casa para as pessoas viverem Mas as tradições Foi o que salvou aqui hoje Parabéns Claro que perder pode ter a ver com aquele chapéu horrível que estava usando Não Para não citar um famoso amigo Às vezes é assim que as coisas são De verdade Significou muito para mim Roy Soupbox Derby Trey Caldwell 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL